A confiança e o amor são duas coisas muito importantes em qualquer relacionamento, seja amoroso, amigável ou até mesmo profissional. Ambos são fundamentais para a saúde e a estabilidade de qualquer relacionamento, e são essenciais para o bem-estar e a felicidade de todas as pessoas envolvidas. Mas será que a confiança é mais importante que o amor? Isso é difícil de dizer, pois cada relacionamento é único e o que funciona para uns pode não funcionar para outros. No entanto, é importante lembrar que o amor e a confiança são coisas diferentes, e ambas são necessárias em qualquer relacionamento saudável. O amor é a emoção que nos une a outra pessoa, e nos faz querer estar perto dela e passar tempo juntos. Já a confiança é a certeza de que podemos contar com a outra pessoa, e de que ela estará lá para nos apoiar e nos ajudar sempre que precisarmos. Portanto, é importante ter ambas as coisas em qualquer relacionamento. Sem confiança, o amor pode ficar frágil e vulnerável, e sem amor, a confiança pode se tornar irrelevante. Então, em vez de escolher uma coisa ou outra, é importante trabalhar em ambas as coisas para ter um relacionamento forte e saudável. A confiança e o amor são duas coisas muito importantes em qualquer relacionamento, mas é difícil dizer qual é mais importante. Alguns argumentam que a confiança é a base de qualquer relacionamento saudável, enquanto outros acreditam que o amor é o que realmente importa. Na minha opinião, a confiança e o amor são igualmente importantes em um relacionamento. A confiança nos permite sentir seguros e protegidos, e nos dá a certeza de que podemos contar com a outra pessoa. É a base sólida sobre a qual um relacionamento pode ser construído. Mas o amor também é importante. É o que nos dá a força e a motivação para trabalhar em um relacionamento, e nos permite superar obstáculos e desafios. É o que nos faz sentir conectados e comprometidos com a outra pessoa. Então, na verdade, não é uma questão de qual é mais importante, mas sim de como a confiança e o amor podem trabalhar juntos em um relacionamento. Ambos são fundamentais para a saúde e o sucesso de um relacionamento, e devem ser cultivados e cuidados para que o relacionamento possa prosperar.